Peraí, 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 vai começar agora o corte, mas não se esqueça, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like, jogue duro, aproveite o corte. 2002 foi o Carnaváfrica. Sim. Era na época de Imbá sair e teve um concurso para escolher a Carnaváfrica. Eu fiquei muito chateada, falei de horror, porque a África, eu sou a África todo santo dia, na época final da live do feijão era viva, ela é a África todos os dias. Eu achava que teria que ser indicação de cinco mulheres poderosas e o mundo, a cidade votar. Ah, entendi, a senhora quer uma votação pública. Pública, porque eu acho que deveria ter no shopping a urna para você ver ali e votar. Sim. Ficaria uma coisa mais gostosa, não. Pegou um bocado de menina magra, um bocado de menina de corpo, tudo gostoso, e fez um concurso. Eu disse, isso aí não é África. Eu falei, eu reclamei, no momento mesmo ali, eu ainda fui andar jurado, eu ficava assim, ó, não tô me vendo ainda. Tá falando Carnaváfrica. Como o povo sabe que eu falo mesmo, foi o ano do ouro negro, todo mundo veio com a camisa amarela, eu me vesti de verde e amarelo, estampado bonito, e fui para o Campo Grande. E o povo olhava assim, meu Deus, o amarelão e um verde e amarelo no meio da bandeira. Eu digo, meu Deus, o povo olhava aí, na época, Embaçaí estava no camarote do governo, e a CM Vivo também estava lá. Aí eu tô vendo alguém me chamando, eu digo, eu, o senador tá lhe chamando, a mim, que ele me conhecia, ele sabia da minha luta. Quando eu subi lá no camarote, ele falou assim, vai cá, já saí, que ele brigava, vinha, era danado. Por que essa negra não tá lá em cima do carro, do trio? Ela que é a mãe África, de Salvador, que porra é essa, sem açaí. Você quer fuder comigo, eu digo, ai meu Deus. Aqui só pode falar, fica à vontade. Pode, aí falou assim, aí eu fiquei assim, não, ela tinha que tá lá em cima do trio. Aquela mulher, quem é aquela gasguita que tá ali em cima daquele trio? Ela tava linda, Edivânia Cavalho, linda, linda, Edivânia, mas ela não incorporou a mãe África. Sim, eu senti pela outra. Porque eu vesti ela, eu que, aí botaram pra acompanhar a mãe África. Ô, meu Deus, onde eu passava, era negra, deu, negra, deu, negra, deu. Aí eu agradeci a Deus por também tá trabalhando, por Edivânia ser uma pessoa gostosa. A gente tá participando, o cozido, Antônio cozido fez também um rei, e foi maravilhoso, passou. Quando foi, 2003 fizeram o símbolo, a baiana do, a baiana, baiana símbolo. O povo vai, eu concordo, eu digo, eu, não tenho mais paciência pra isso. Você já tava injuriada quando eu peguei o outro? É, eu disse, não vou não, não vou não. Eu fui a última a me inscrever, 15 e 10 é baiana. 15 e 10 pra tirar não sei quanta, pra tirar não sei quanta, pra tirar não sei quanta, acabou ficando 10, eu fiquei entre as 10. Eu fiquei com o meu número, o número 4. 4 é equilíbrio, 4 é isso. E eu fiquei com o meu número 4. E o que ganhava, logo no primeiro, aquelas, tudo de baiana, aquelas mulheres maravilhosas, a internet. Eu não tinha muito pico, como eu não tenho até hoje esse pico pra internet, mas os filhos tinham. Meu filho disse, meu filho é na internet, que é o primeiro voto. E vai ter o concurso na cruz caída e tudo, já fiz roupa, já fiz tudo, era um tabuleiro pra contar o tabuleiro. Menino, eu sei que o povo vinha, ai, deixa eu tirar uma foto com você, pode tirar agora, você tem que votar em mim. Eu saia com os papelzinhos na mão, dentro de ônibus, dentro de feira, pedindo. Assim, volta em mim, volta em mim, pronto. Pra quem não quer entrar, né? Mas você já tá na guerra. É, entendi, já tá na guerra, tem que ir. Quando foi no primeiro dia que abriu, eu ganhei 1.777 votos. Eu digo, eita, tô na minha linha, 7-7. E pronto, aí pronto. Aí o outro era o samba. Clarindo tava no júri, Clarindo disse assim, ah, meu Deus, minha nega vai perder no samba. Mas acho, porque ele nunca me viu também sambando, né? Ah, ele não sabia que a senhora sambava. Sambava. Ele pensava que a senhora era o afro. Ah, quando o samba tocou... Mas não tem o que, o ombulado recôncavo é o que? É samba. Aí quando tocou, me fica, a nega levantou a saia, já foi. Foi o samba, foi a resposta, foi o tabuleiro que tinha que arrumar com os itens de baiana. E um dia antes teve um ensaio. E eu tô vendo o vento caindo, o vento derrubando tudo ali na cruz caída, que é aquela área aberta. Menino, o povo com as figas desse tamanho, eu peguei uma figa desse tamanho. Peguei o jarro, enchi de pedra, botei um bocado de fogo pra não cair. É, não tem vento pra derrubar. Oxe, meu acarajé foi maior do que isso aqui, ó. Foi desse tamanho, um acarajé, uma bará, uns peixes desse tamanho. Botei tudo exagero. Um cuscuz de tapioca. Oxe, o povo ia assim, menina, que nega danada, viu? Oxe, fechei, ganhei. Ainda teve a torcida. Eita. Que o Afaxé Filho de Gandhi me deu camisa, o GGB me deu camisa, Iglesia me deu camisa. Eu sei que ganhei camisa de quatro lugares, minha filha. A gente armou uma charanga. Oxe, o Pelourinho ficou pequeno, todo mundo vestiu. É, Baiana, é negra de hoje. É, e tinha uma menina que tava concorrendo, que o esposo dela era da Bamo. Sim. Danada ela também, viu? Ela veio danada, trouxe a torcida, mas a minha foi mais quente. E eu venci, aí pronto. O símbolo do carnaval, eu tinha direito a sair em todos os blocos. E quando chega na sexta-feira de carnaval... Era o equivalente a essa rainha, a princesa do carnaval. É, é. E eu tinha que estar de Baiana. De Baiana mesmo. De Baiana. Aí tinha um carro pra levar a gente pro lugar e tudo. Eu sei que na sexta-feira, aí eu recebi o convite do Alodum. E eu já tinha tido uma conversa com a afinada mãe de João Jorge, com Nelson Mendes. Aí ela falando que queria mesmo que ficasse uma pessoa vitalícia por uns tempos pra descansar também, porque é cansativo. Era mulher Alodum e tudo. Aí, Nelson, assim, essa nega era boa. Essa nega era boa a participar, que não sei o quê. Mas tranquila. Quando foi, no 2003, na sexta-feira de carnaval, eu recebi o convite de Nelson Mendes pra poder sair em cima do Alodum. Sim. Aí eu disse, meu Deus, eu vou dançar Alodum como de Baiana em cima do trio. Eu sei que na hora aconteceu. Pá, pá, dansei. Quando foi no domingo, ele já tava atrás de mim pra poder eu sair do Alodum de novo. Só que eu já tava na timbalada. Eu sei que aí, quando foi em 2004, eu recebi o convite de João Jorge, com a diretoria, pra participar, pra vir como mulher Alodum. Aí, em 2003, eu tô até hoje. Todo ano no carnaval. Todo ano. Já dancei com o Caled, já dancei com o Negrizu, danço com Dorinha Lopes, Dora Lopes. Já dancei uns quatro anos sozinha. E eu me garanto com a performance que eu faço, porque eu vou com amor. O Alodum é uma casa de amor. O Alodum é uma casa grande de amor. O Alodum é as cores que transformam a nossa vida. O tambor do Alodum soa mais forte no nosso coração. Quando eu falo em tambor, eu também falo da banda de dar. Sim. Da banda de dar, porque eu tô na banda de dar desde o primeiro ano. A convite do mestre, né? Ninguém do samba. E até hoje, eu faço parte do corpo da banda de dar. Na verdade, você tá envolvido em praticamente tudo ali, que é projeto cultural. Sim, sim. Quando você fala... Eu venho com tonho e matéria no bloco da capoeira. Veio esse ano também? Sim, me amostrando muito. A grande tonho. Um abraço pra tonho aí. Tonho é maravilhoso. É um doce. Então, quando eu venho na quinta-feira com tonho e matéria, é demais. O berimbau alimenta o nosso cérebro. Quando eu largo o bloco da capoeira, eu volto e eu venho com o Bancoma. Que é um bloco de portão. É o único bloco que é fora de Salvador, que ele tem uma pegada indígena. Não conheço esse. Bancoma é um bloco lindo. É um bloco na avenida que é muito rico. Rico. Bancoma é... Tanto que a minha nora, a mãe de Miguel, é rainha 2020 do Bancoma. Então, todo carnaval, eu estou direcionada às bandas. Quinta, sexta, tem o Lodum. Sábado, eu venho de Didá, venho de Lê. Domingo, eu venho de Lodum, faço dois, três palcos no Pelourinho. Faço com Afro Joe, faço com Libu do Reggae, com Aloysio Menezes. Quando chega na terça-feira, eu venho no Arrastão do Lodum, volto com Saulo. Quer dizer que eu não fico parada. E trançando o cabelo e fazendo o turbante. E trançando o cabelo e fazendo o cabelo.